Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, em mais um videozinho. E hoje, o que nós vamos fazer, Manu? Hoje a gente tá indo pra festa, gente. Pra festa da Love Funk House, que vai ter hoje, tá? E a gente tá se arrumando, a gente já, tipo assim, já tá extremamente atrasada. Tipo, muito mesmo. É, mas a gente não tá, tipo, a gente falta só um pouquinho pra gente se arrumar, olha. É, falta colocar roupa, só não vou acabar de fazer minha maquiagem, mas... E acessórios. O cabelo está pronto. Falta tudo de menos o cabelo, gente, olha só. O cabelo e as vezes eu vou fazer um delineado. E não esqueça de dar like. E se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta. E não esqueça de se inscrever em baixo no Instagram. Yes. Então, bora pro vídeo? Bora. Gente, eu e a Manu, a gente tá mandando o cabelo novo. A gente tá cuidando muito dele tantos dias. E a gente lavou hoje, né? Fez o cachinho. Tudo pronto. Agora só falta acabar de terminar a maquiagem. Não vai só eu e a Manu. Vai eu e a Manu e o Gui, que tá aqui em casa, gente. Só que, gente... Ele já tá pronto. Mas não é adiantado. Na hora que a gente foi tomar banho, ele já tava pronto. Mas ele é tipo disso. Como assim? Não é a minha missão disso. Ele não precisa dessa maquiagem. Ele não precisa passar nada disso. Ele não precisa arrumar o cabelo dele. Não precisa, gente. É só ele botar uma roupinha que ele tá lindo e já tá tipo pronto, entendeu? Porque o homem é muito mais fácil. É igual meu pai. Meu pai se toma banho e não precisa arrumar cabelo nem nada. Ele só vai achar a roupa e tá pronto. Mas é isso. Vou acabar minha make. E a gente vai escolher nosso look. Vou deixar apoiado aqui, tá? Pra mim poder fazer minha make com vocês. A Manu tá ali do lado fazendo delineado dela. Porque ela é super concentrada. E se eu desconcentrar e ele botar a câmera na frente dela, ela vai brigar comigo. Porque ela só briga comigo. Aí eu vou pegar esse pincel meu todo podre aqui, tá vendo? Um jeito de cor. Tem aqui a sombra preta. Aí tem a sombra brilhosa. E aí a gente vai colocar outra cor nesse pincel. A gente vai colocar no marromzinho que eu vou passar. Meu leve contorno, meninas. Tá vendo? Meu contorno. Você precisa de contorno? Não, não precisa de contorno. Mas eu gosto de passar porque ficou um tchonho, entendeu? Tacar o blush agora aqui, ó. Que tá acabando meu blush. Inclusive, se alguém quiser me dar de presente, eu tô aceitando. Aí eu taco, taco muito blush na minha cara. Pra depois eu espalhar tudo, 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 tudo. Tapa um pouquinho aqui no nariz também. Porque eu acho que precisa. Entendeu? E agora é a gente espalhar tudo. Isso aqui. Sem a parte marrom mobile, né? Que eu já tô fazendo errado. Nossa, que pro pessoal. Ai, que lindo. Que lindo. Eu queria ter cílios. Eu também queria ter cílios. A gente tá com medo. Olha isso aqui. Tá todo fora. Olha isso aqui. Chegamos, querida. Chegamos. Chegamos. Vai, 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 vai. Já encontramos algumas pessoas no caminho que a gente complementou. Tava conversando com a gente com a gente que há dois anos atrás a gente não tinha de 50 reais pra pedir um Uber, mano. E hoje, graças a Deus, a nossa vida mudou, com a gente só mudou. O Rato Rock, a gente tomou pro projeto e também o Rato Rock House deu certo. Família, na moral, faz muito barulho pro aniversário do Rato Rock. Que tá no seu barulho? Que tá no seu barulho? Quantos anos você tá fazendo, pai? 23, caralho, pai. Tô junto, cara. Aí sim. Família, aí. Cola, cola, cola. É louco, 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 é louco. Cuidado com o que você usa, eu... Só fofoquinha! Vai, Milena! Voltinho na fofoca! Vai, Milena! Eu vou pra onde? Beijar. Não, não quero beijar. Não, amiga, amiga, eu não beijo. Eu não beijo. Gente, mais coisas avançadas? Ah, não, não, eu não beijo. Eu sou bebê. Ah, não, 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 eu não beijo, eu sou bebê. Ah, não, 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 eu não beijo, eu sou bebê. Ah, não, 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 eu não beijo. Deixa, 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 deixa! Tá vendo o que tá fazendo? Tá vendo o que tá fazendo? Nossa,ớ que ama! Tá vendo? Música Eu acho que ele tem que responder Ah, eu respondi uma coisa assim pra ele Eu enturo Mas e você? Tigo no refrão Tem problema não Tem problema não 200 casa, casa da House Cê é louco, foda de paz Ah, certeza Bordão, bordão MC Erika da É a princesa dos fluxos Tchau 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 Música Agora na mansão Já batido entre vocês Porque A Então preste atenção Mês que vem Cês vão ver Já vai bater o líder Maruma é caseira Caseira demais, mano Eu amo o rolê, entendeu? Me tiraram a força Me tiraram a força do rolê E eu queria dançar mais A gente tá lutando pra cá, tá todo mundo cansado Ah, o carro tá ali Tá todo mundo cansado Né, no caso os adultos E o Gui e a Manu, que também são quase adultos São meus olhos, caseiros Mas eu tô de boas O que você tava fazendo lá do outro lado? Olha lá Tão querendo ver briga, pra que isso? O casal tava brigando ali E os dois ali, o Joe e a Manuela Ah, agora resolveram voltar Achei que a moto ia vir Eu falei, Manuela, pra você não ir Nossa, a minha galera é toda desesperada, mano Eu falei pra você não ir É, então, ela é toda desesperada Você pra que isso? Você pra que isso? O Joe tá com nó A Milena, não, volta aqui O Joe é doido de lá O Joe é briga A Milena é toda desesperada É, a gente tava A Manuela aqui Ela Vem aqui agora Meu Deus Mas a Milena tá no meio da rua Olha só, o carro fez essa coisa Vai daí Não, mas o carro fez exatamente isso ali, ó Quase bateu na Manuela Porque se aconteceu alguma coisa com ela Eu pensei em minha Porque eu que tava assumindo a responsabilidade Ah, filha, a responsabilidade A responsabilidade o que, filha? Ah, filha, você não manda em mim Nem vira na China Você já foi dela, então, filha Mas eu tava Porque você tava lá Você tava lá na farmácia Você nem manda em mim, não, menina? Ai, que doida Gente, é isso Vou encerrar o vídeo por aqui Porque depois lá no carro não vai ter luz E a gente vai dormir Porque é a nossa rotina Então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado E um beijão pra todos vocês No fundo do nosso coração Tchau, tchau Espero que tenham gostado da festa Tchau